Beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e um dossiê que traz boas notícias. Sim, sim, sim. Gente, antes de entrar no tema propriamente dito, quero abrir o vídeo hoje trazendo atualizações sobre Bolsonaro. Ele rompeu o silêncio. Conseguiu entrevista nas últimas horas, que foi publicado no final da noite de ontem na colanda Mônica Bergamo. Vamos ver o que o Jair falou sobre os últimos eventos. Quero falar bem rapidamente sobre a CPMI. Quero falar sobre o Braga Neto, que ontem foi alvo de uma operação, teve seu sigilo telemático quebrado. E aí sim, a gente vai começar entre alguns assuntos. O primeiro, ele vai começar a construir um alicerce. É uma coisa que eu até comentei com vocês recentemente. Eu quero falar ainda da decisão da Lava Jato. Aí a gente vai comentar umas coisinhas que no momento vão ficar no ar. A gente vai meio que tergiversar, mudar de assunto para falarmos sobre Eduardo Bolsonaro. Porque ontem ele aprontou uma que fez a esquerda ficar maluca. Ontem Eduardo fez uma coisa que eu acho que ele jamais esperaria que teria a repercussão que teve. E aí eu quero comentar com vocês, porque vai na linha de muita coisa que a gente está comentando. E aí depois a gente vai falar sobre alguns problemas que o Dilma está enfrentando, vai enfrentar, principalmente no âmbito da economia. E aí, esses três assuntos, a gente vai fazer um arremate final no quinto e último tema. Porque no dia de ontem, duas pessoas em específico fizeram cada um deles um tweet que, assim, diz muito. Diz muito sobre o momento que estamos vivendo agora no Brasil. E eu acho que no final dará para fazer uma análise e tentar traçar alguns indicativos do que podemos esperar para o nosso futuro. E eu acho que é coisa interessante. Vem comigo que normalmente, vocês sabem, não prometo o que eu não vou cumprir. E eu acho que o vídeo de hoje está muito interessante, pelo menos o que está se passando aqui em minha cabeça. E vamos começar, vamos começar. Rapidinho aqui, porque isso daqui foi amplamente noticiado. Sei que vocês viram, mas para quem não viu, faço questão de registrar em vídeo também. A Veja nos contou que a articulação do filho Gonçalves Dias, né, que houve uma articulação do filho do Gonçalves Dias na CPMI do dia 8. O Nicolas Chores da Veja falou que o filho do Gonçalves Dias costurou uma conversa com assessor de Elisiane Gama dois dias antes do General Depô, na CPMI do dia 8, e é o que indicam mensagens de WhatsApp em poder da comissão. Você, SIC, vai trazê-lo aqui? Perguntou o ex-chefe do GSI, a Gabriel Dias, que é o seu filho, que respondeu positivamente, informando o nome do auxiliar acrescentou. Ela, entre parênteses, a Elisiane Gama, disse para ele ir conversar com você. Procurada pelo radar, a relatora afirmou que desconhece. Ela desconhece, ela não sabe de nada. E aí, no dia de ontem, durante a comissão, os deputados, mais especificamente o Felipe Barros, nosso deputado é da direita, ele comentou sobre o caso, ele mostrou, colocou lá na TV a troca de mensagens, e o Felipe Barros fez uma coisa que ele talvez nem se lembre, mas que ele fez algo muito similar na CPMI, das fake news, em 2019, quando ele faz uma careação, quando ele dá uma emparedada no General Santos Cruz, onde após o General Santos Cruz fazer toda uma explanação, o Felipe Barros pergunta, de onde foi que você tirou essa explicação? Não, não sei o quê. E o Felipe Barros, em parador, porque foi a mesma explicação que estava lá nos materiais produzidos pelo Luciano Ayam. E o Felipe Barros foi algo muito similar agora em 2023. Ele colocou ali, ó, à esquerda, espaço na TV, lá da Câmara, o que está no documento, em tese, qual era a pergunta que deveria ser feita para o Gonçalves Dias, para ajudá-lo. E à direita, está a pergunta que foi feita pela relatora. E ambas as perguntas, você vê que são muito similares, dando a entender que sim, houve algum tipo, né, não sei, de mãozinha, né, uma espécie de apoio, um apoio do bem, com muito amor, muito democrático, né. O Metrópolis recortou, postou isso ontem em suas redes, está ali, ó, assessor de Elisiane Gama, encontrou-se com Gonçalves Dias antes do depoimento do general a CPMI, indicam mensagens. Parlamentares oposicionistas apresentaram conversas na sessão desta terça e acusaram a relatora de combinar perguntas com o ex-ministro do GSI. A senadora não desmentiu, ela não desmentiu, mas disse nunca ter visto o G. Dias antes do seu depoimento e negou que combinou perguntas. Quem tem boca fala o que quer. Mas vamos lá. Informaçãozinha também rápida. Backup de registros de entrada não lista visita de Delgate no Ministério da Defesa. No vídeo de ontem, comentamos que o Delgate foi condenado por mentir, fazer ilações contra um procurador. Deu errado? Deu errado, sim, deu errado. E no dia de ontem, a turma encontrou um backup que também mostra que as informações do Delgate, que ele foi no Ministério da Defesa, não se confirmam. Ou seja, todo aquele caos promovido pela Rede Globo de televisão, principalmente lá na Globo News, inúmeras acusações contra Bolsonaro, que eles se valiam de apenas, não, estamos apenas noticiando o que foi dito pelo Delgate. Eles estavam noticiando coisas que sequer tinham comprovação. Mas eles noticiavam daquele jeitinho contra Bolsonaro. E agora se encontrou e não prova nada. A gente tá diante de um cara que cada vez mais se prova um mentiroso compulsivo e o consórcio faz o que faz, né, pra tentar desgastar a imagem de Bolsonaro. Tá ali. É um backup dos registros de entrada recuperado pelo Ministério da Defesa. Não lista a visita do hacker Walter Delgate netas dependências da pasta ao longo do ano passado. E vamos correr. Tem muita coisa no vídeo de hoje. Bom, senhora, eu considero a entrevista. Não vou trazer ela na íntegra porque é uma entrevista grande, bem interessante. Mas eu peguei as principais partes para nós comentarmos aqui junto. Foi publicada às 11 horas de ontem na conta da Mônica Bergamo. Vocês podem encontrar lá pra ler. A entrevista foi feita antes da cirurgia. A senhora já tava lá no hospital. Tava ele com o Paulo Buen. É o Buen. Acho que é Paulo Buen. O sobrenome é Buen. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que é o advogado dele. Tava também o Vanguard. Eu sei disso porque tá ao longo da matéria, né, tá uma espécie de resumo. Uma introdução da matéria antes de chegar nas perguntas. Eu fui pras perguntas. Quero ver o que o Jair Messias Bolsonaro tem para falar sobre os eventos recentes. A manchete é aquela ali, ó. Bolsonaro diz que Cid é decente e não vai inventar nada. E afirma que pretende abraçá-lo em breve. A Mônica Bergamo pergunta pro Bolsonaro. Como o senhor recebeu a notícia de que o tenente-coronel Mauro Cid foi uma delação premiada no âmbito dos inquéritos em que o senhor também é investigado? E Bolsonaro responde. Com tranquilidade. Ele foi pessoa de minha confiança ao longo dos quatro anos. Fez um bom trabalho. E tinha aquela vontade de resolver as coisas. O telefone dele, por exemplo, eu chamava de Muro das Lamentações. E olha que interessante. Não só militares, mas civis que queriam chegar a mim viam através dele. Eu grifei a primeira parte. E por quê? No vídeo de ontem a gente comentou. E se o vídeo tivesse saído um pouco mais tarde, né? Ou então algumas notícias tivessem saído antes, teríamos comentado sobre a operação que aconteceu no dia de ontem que teve como consequência a quebra do tipo telemático de Braga Neto. A gente vai falar sobre isso rapidinho. Mas mostrei que Mônica Bergamo, a... Foi a Bela Megali? Não. Foi na coluna da Malu Gaspar. E o UOL também. Foi o UOL? Agora tô na dúvida. Mas pelo menos três veículos de imprensa a gente comentou ao longo de ontem. Não, foi Globo News, Globo e Folha. Acho que foram esses três. Apontando que a delação do Cid deve pegar militares. Citavam, eles cravaram o nome de Braga Neto, Ramos e Aleno. Um veículo trazia o Pazuello e... Não, foi a Folha. A própria Mônica Bergamo falava do Pazuello e ainda mais o general da reserva. Então quando Bolsonaro fala não só militares, mas civis, pode ser algum direcionamento do que o Cid possa vir a falar, ao observar nos próximos dias. Depois ela pergunta. O senhor não tem medo de que ele fale alguma coisa que o comprometa? Uma coisa que te comprometa, Bolsonaro? Ele diz, eu não tenho. Não tenho mesmo. Ele não participava de nada. Eu estive com o Putin. Eu estive com o Trump. Éramos eu e o intérprete. Só eu, o presidente do outro país e o intérprete. E acabou. Zé Fini. Ele, o Cid, nunca estava presente nas conversas. Ele agendava ali os horários de encontro com chefes de Estado, com ministros, com autoridades, com comandantes de força, mas nunca participou dessas reuniões. Quando você conversa com os generais quatro estrelas, não fica nenhum tenente coronel de lado. Até mesmo por uma questão de hierarquia. Então, assim, Bolsonaro está convicto, pelo que ele está deixando aqui à mostra, que, a não ser que o Cid invente e depois ele vai falar, não acho que ele vai inventar nada, mas não tem nada que possa me comprometer. Bolsonaro dá a entender que ele não fez nada de errado. E, na boa, eu acho que Bolsonaro tem muito crédito para falar sobre isso, com base em fatos concretos da realidade que o Brasil presenciou, vide os vazamentos anteriores, vide a própria reunião ministerial, que eu acho que é o melhor dos exemplos. O Moro falou que ia derrubar Bolsonaro. E o que o Moro fez? O Moro revelou para o Brasil quem era Bolsonaro entre quatro paredes. Um ser humano comum, muito preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Mas vamos continuar. Então, o senhor acha que Cid não tem nada para falar? E Bolsonaro diz que é uma pessoa decente, é bom caráter, ele não vai inventar nada. Até porque o que ele vai falar vai ter que comprovar. Há uma intenção de nos ligar ao dia 8 de qualquer forma. E o Cid não tem o que falar no tocante nisso, porque não existe nenhuma ligação nossa com o dia 8. Eu me retraí após as eleições, fiquei no Palácio por dois meses, fui poucas vezes na presidência, recebi poucas pessoas. Não tenho o que falar. Ainda sobre o Cid, o senhor tinha um afeto por ele. E Bolsonaro diz, tenho. Tenho. Sempre o tatuei como filho meu. Eu sinto tristeza com o que está acontecendo. Eu não queria que ele estivesse nessa situação. Ele aí vai chegar desde 2021. Por fake news? Por causa de minhas lives? Em que eu falava do que estava acontecendo? pandemia? Qual é a tipificação de fake news no código penal? Não tem. É como ser acusado de ter maltratado um marciano. Não tem isso, bicho. Não existe. Por que se abre um inquérito dessa forma, e os inquéritos duram pra sempre? Qual é a intenção? E a última pergunta que eu quero mostrar aqui pra vocês. A gente fala do Braga Neto rapidinho. A Mônica Bergamo pergunta pro Jair. Valdemar, né, presença do partido, isso que as decisões, né, são exageradas, e que é brincadeira, vão se votar como bubarangue contra o judiciário. O que é que o senhor acha? Aí Bolsonaro diz o que todo mundo meio que já está percebendo. Valdemar faz questão de falar sobre tudo. Fala muita besteira. De forma absurda, né, ele podia ficar calado por várias vezes. Mas tem sido 100% comigo, né, pelo menos no trato. Espero que continue assim. E aí Bolsonaro fala assim, ó, cara, como é que eu vejo tudo isso? Tem certas pessoas na República, de acordo com o poder que tem, parece que, sabe, que é imortal. Nem pra nada. Vai fazendo as coisas e, sabe, eu acho que ele está falando assim, até numa questão espiritual, trancendo e tal. Cara, bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Pensa o que você está fazendo. Ele diz, ó, não existe pensarem, pô, será que teve alguma coisa feita por Bolsonaro contra a vontade, né, vamos revelar? Não. A ideia simplesmente é ir no fígado. Aí Bolsonaro diz, e essa pra mim que foi a parte mais interessante, porque ele só está colocando holofotes num ponto que eu acho que é extremamente relevante, inclusive isso daqui eu acho que vai se amarrar no final do vídeo. Tenho essa impressão que voltaremos nesta resposta de Bolsonaro. Não sei porquê. Mas enfim, Bolsonaro fala assim, ó, se eu estivesse acabado politicamente, não seria assim. A pressão é enorme porque eu represento alguma coisa ainda para o nosso Brasil. E se um dia vier acontecer um retorno à presidência da república, o que é muito difícil, a gente saberá como se conduzir melhor, sendo a experiência que tive no início do mandato. O nosso governo, queiram ou não os críticos, marcou a população brasileira. Queiram ou não marcou, se a gente voltar. Eu não acabei politicamente. Guarda isso. Quem sabe a gente volta no final do vídeo. Falando aqui rapidamente, comentamos sobre a possibilidade do Braga Neto estar incluso, e alguma coisa que o Cid vem a falar. E aí no dia de ontem, no dia de ontem, logo pela manhã cedo, você vê ali, ó, Polícia Federal cumpre mandados contra ex-integrante do gabinete de intervenção no Rio de Janeiro. Braga Neto tem sigilo telefônico quebrado. E muitas pessoas se questionaram assim, pô, quebrou o sigilo telefônico do Braga Neto pra tentar encontrar alguma... Mas assim, mas esse ocorrido aqui foi em 2018. Estamos em 2023, são... tem cinco anos, cinco anos se passaram. Sabe, tem certo um... uma distância temporal. Será que... Será que vai achar alguma coisa? As pessoas perguntaram. E no momento que o Brasil vive, é muito difícil as pessoas não ficarem pensando, inclusive besteiras, né? Ficar fazendo uns questionamentos internos. É normal. É do jogo, né? É o momento político que o Brasil vive. A UOL relatou logo a seguir, logo após a operação. Braga Neto vê jogo político em operação da Polícia Federal sobre a intervenção. Segundo a Carla Araújo. Aí diz que ele não é alvo da operação de hoje, mas seu nome vem à tona pelo cargo de interventor que ocupava na época. Ele não foi alvo, mas teve o seu sigilo telemático quebrado. De acordo com o aliado do general em intervenção, a operação de hoje seria uma tentativa de desgastar a imagem do general por conta da candidatura à prefeitura da capital fluminense. Aí, meio dia e vinte, o Braga Neto postou uma nota oficial à imprensa aqui. A parte que pelo menos pra mim é a mais relevante de todas porque ela levanta alguns questionamentos e que eu acho que esse questionamento é quase que uma resposta, mas vocês tiram a conclusão por vocês. O Braga Neto fala assim, os três primeiros parágrafos. Diante das matérias vinculadas hoje pela imprensa, é importante reiterar que os contratos do Gabinete de Intervenção Federal, que a partir de agora chamaremos de GIF, GIF, que é o Gabinete de Intervenção Federal, seguiram absolutamente todos os trâmites legais previstos na legislação brasileira. Com relação à compra de coletes balísticos da empresa americana CTO Security, é preciso destacar que a suspensão do contrato foi realizada pelo próprio GIF após avaliação de supostas irregularidades dos documentos fornecidos pela empresa. Isto posto, os coletes não foram adquiridos. não foram adquiridos, porque estão vendo lá esse contrato, não, superfaturamento, superfaturamento, mas não adquiriu. Como é que você tem um superfaturamento, não adquiriu, encerrou o contrato, o próprio GIF, ele diz, os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues. Não houve, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade por parte da administração pública, o empenho foi cancelado e o valor total mais a variação cambial foram devolvidos aos cofres do Tesouro Nacional. Então, muita gente se questionou, pô, mas, então, por que o Bragana teve seu sigilo telemático quebrado? Um negócio de cinco anos atrás, ainda mais quando o próprio GIF, o Gabinete de Intervenção Federal, encerrou o contrato, não teve nenhum prejuízo para a máquina pública, já que o contrato não foi celebrado. as pessoas se questionaram e eu acho que vocês já têm uma conclusão. Vamos continuar. A CNN soltou esta nota, é a CNN quem diz Polícia Federal aposta em prova sobre milícias digitais em operação contra a Braga Neto. Eu não entendi. não era para ver sobre a intervenção e agora já se espera outra coisa. Confuso, meio confuso. Flávio Bolsonaro postou essa notícia e falou a naturalidade com que parte da imprensa reconhece a Phishing Expedition. O que o Flávio tenta falar. Phishing Expedition é quando você tem acesso a algum material eletrônico, e você inicialmente tem um objetivo, mas você aproveita, já que eu estou aqui dentro, deixa eu dar uma olhadinha, o que tem aqui. Vocês estão entendendo. Inquérito para apurar compra de colete de cinco anos atrás, mas a real intenção seria as milícias digitais? São aqui os questionamentos do Flávio Bolsonaro. Vocês tiram as suas conclusões. Mas vamos lá, vamos adiantar. Já gastei 18 minutos, já tem muita coisa para a gente comentar. Falei para vocês ontem sobre essa questão da Lava Jato que eu falei, ah, gente, vendo essa situação e eu acho que às vezes a gente olha a coisa, ela gera uma revolta e essa revolta acho que é fácil de perceber. E eu dou um exemplo para vocês. Você concorda comigo que quanto maior o valor, maior deve ser a revolta? Se alguém causa um prejuízo de cinco reais para tu, tu fica chateado. Mas o cara te causa um prejuízo de cinco mil, eu trouxe em algum de vocês, se tiver um prejuízo de cinco mil, eu vou perguntar, meu Deus, minha vida acabou, onde é que eu vou tirar cinco mil reais? Se tu tiver um prejuízo de cinco milhões, aí tu nem liga, porque assim, irmão, é impagável, tu não tá assim, é impagável, beleza, cobra aí, faz o que tu quiser. Se for cinquenta bilhões, então assim, é um negócio que é escalável e quanto maior, mais preocupado você fica. E por que eu tô levantando isso? Recentemente, saiu uma nota que não envolve nenhum tipo de escândalo. Era uma nota que falava apenas que as empreiteiras que outrora estiveram envolvidas nas confusões da Lava Jato, elas queriam ter uma linha de crédito, uma linha de crédito de cem milhões de dólares, na conversão cambial meio bilhão de reais. Foi um estardalhaço, meu Deus, é um absurdo, não acredito, porque guarda um sentimento, o valor é considerável e você vê a questão das empresas. Só que, no Brasil, a gente teve outro evento que também foi marcante e marcante de uma forma negativa que foi o PAC, coisas que tiveram confusões, das mais diversas, só que não consegue despertar essa mesma emoção. E é o que eu, na época eu falei em vídeo, o novo PAC que está sendo proposto está se falando de um trilhão e setecentos bilhões. São três mil e quatrocentas vezes, três mil e quatrocentas vezes a linha de crédito de cem milhões que as empreiteiras estão falando. Então, assim, se fosse para a gente agir de forma lógica, o PAC deveria causar muito mais revolta, mas não causou. O simples fato das empreiteiras não deu errado, só estavam solicitando junto ao governo, pô, dá uma ajuda aí, que boa. Ninguém está falando nenhum esquema nem nada, só que causa revolta porque as pessoas têm, sabe, uma memória afetiva muito negativa das coisas. E eu estou trazendo essa situação, por quê? Porque eu falei no vídeo ontem sobre aquela decisão, a última em que envolve a Lava Jato, pegou o Brasil de surpresa ao ponto que até os jornalistas começaram a se questionar. E aí eu falei em vídeo assim, eu falei, gente, eu acho que essa decisão, além do impacto político e além do impacto jurídico que ela traz, eu acho que essa decisão também traz um impacto social. E eu acho que ela traz um impacto social porque os petistas, eles politizaram a coisa. Os petistas, eles trataram esta decisão como uma grande vitória. assim, eles passaram do ponto, eles saíram criticando pessoas que não tinham nada a ver, metendo o dedo na cara de jornalista, chamando o jornalista de mentiroso. Então assim, muita gente ficou chateada. A Malu Gaspar, ela publicou um livro sobre o tema. Diversas pessoas na esquerda foram pra cima dela. Foram pra cima dela. Como se nada daquilo tivesse acontecido. Então você começa a gerar um impacto social, que é o quê? É uma certa cisânia, um sectarismo. Você tá aqui, jornalista, grande mídia, você escreveu um livro, aí você tá vendo um monte de petista botando dentro da tua cara, te chamando de mil e uma coisas, sendo ofensivo com você. Isso não é bacana. Isso não é bacana. E além disso, foi uma decisão polêmica. Foi uma decisão que por si só, ela já causou muitos sentimentos controversos, né? Enquanto os petistas celebraram, a turma do consórcio falou, o que é que tá acontecendo? Gente, pelo amor de Deus. Não, peraí, 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 assim, assim, mas assim também é demais também. E aí foi tendo alguns desdobramentos nos últimos dias, desdobramentos, 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 desdobramentos. E aí que eu tô fazendo esse exemplo do PAC e lá vai, e coisa, esta decisão, eu acho que ela deu uma certa elevada nos ânimos, na temperatura do Brasil. E nas últimas horas, saíram algumas notas importantes e um editorial, mais um, do Estadão, hoje. Uma das notas saiu na Veja, e é uma nota muito complicada, que é aquela ali, governo agora diz ao Supremo que localizou a cooperação na Suíça. Tá, e o que é que isso tem de mais? Calma que a gente explica. A Malu Gaspar, que vinha sendo atacada, ela posta essa nota e fala o pedido que não existia, agora existe? E agora? O ministro vai voltar atrás? Como faz? Como faz? E aí? A nota é essa. Governo diz agora para a Suprema Corte que localizou a cooperação Suíça no caso do Odebrecht. A Justiça havia dito ao ministro não ter encontrado dados sobre cooperação internacional para importar sistemas. E aí o ministro, na hora de tomar a decisão, ele se baseou nessas informações. É óbvio que ele tomou a decisão, foram diversas informações, mas uma das informações que o ministro acatou na hora de dar a decisão dele, a decisão que chocou o país, foi com base em um dado impreciso. Foi um dado impreciso? Foi um dado que falou não achamos. A gente falou, ó, já que não achou, a coisa está errada. Só que agora achou. E aí? Por isso que a Malu Gaspar está perguntando, vai voltar atrás? Vamos entender mais. Tá ali, ó. Depois de ter sido informado ao ministro Dias Toffoli no final de agosto, que não havia encontrado em seus sistemas qualquer dado sobre a existência de cooperação internacional oficial, né, pelos canais oficiais para trazer ao Brasil no âmbito da Coelhanes da Odebrecht os sistemas que geriram o departamento de propina da empreiteira, o Ministério da Justiça enviou a Toffoli nesta terça um novo ofício. A pasta agora diz ter localizado uma cooperação com a Suíça para recebimento das provas pela PGR entre 2016 e 2017. Aí a Veja explica que inicialmente a diretora do DRCI Carolina Iumes de Souza informou a ele que o órgão do Ministério da Justiça não tinha encontrado e eles fizeram inicialmente uma primeira busca no sistema deles, no SEI, onde eles tentaram usar alguns filtros, o número de protocolo. Tenta botar pelo número. Pô, não achou pelo número. Pô, então tenta procurar pelos termos doutor AllSys. Tenta procurar pelo termo MyWebDB. Coloca isso daí. E ninguém achou. Sabe, você vai tentando procurar. Pensa no seu computador cheio de pasta, arquivo. E você, bicho, você botou lá umas coisas e falou nossa, não tô achando, não tô achando. E não acharam. O resto das pesquisas foi negativo. Não encontraram. No primeiro momento. Encontraram e depois mandaram ofício ontem. Aí, o tempo passou. Aí falou no novo documento remetido nesta terça, no caso ontem, o DRCI diz ter identificado seus sistemas em uma nova pesquisa um pedido de assistência em material penal para obtenção da cópia eletrônica dos dados relativos ao sistema doutor doutor Alcice. Que é exatamente o que estavam procurando inicialmente. Isso após o pedido da PGR a solicitação do DRCI foi enviada à Suíça onde o matéria era mantido no dia 3 de junho de 2016. Aí o conteúdo do sistema foi remetido em setembro de 2017. Enfim, falando, o Ministério Público realmente pediu e pediu pelos canais oficiais do jeito certo como manda o figurino não teve nenhum artífice não teve nenhuma manobra irregular não, aconteceu uma coisa bonitinha. A diretora do DRCI diz ao ministro que para localizar as informações que eles não encontraram na primeira busca para encontrar agora nesta segunda busca o órgão se valeu de uma pesquisa com dados mais detalhados incluídos em uma nota pública divulgada pela Associação Nacional dos Procuradores da República a NPR no dia 6. Dia 6 agora a NPR tinha mais algumas informações mandou para o DRCI e falou tenta pesquisar o documento assim, assim, assim olha essa informação bota esse dado tudo junto acharam acharam e agora? e agora? desta maneira em que pese o pedido de cooperação jurídica internacional não tenha sido realizado no bojo da ação informada originalmente informa-se que foi enviado o pedido ela está lá é como está na decisão a gente não achou no início mas agora achou e aí a Veja diz mais uma vez que o ministro ele citou a resposta inicial do DRCI a primeira pesquisa que não encontrou como um dos elementos a evidenciar que o material dos sistemas da propina do Odebrecht haviam sido incluídos em seu acordo de leniência de maneira ilegal a margem dos canais oficiais você pegou provas materiais e você colocou mas como foi que você obteve isso? você obteve pelos canais legais? é o que indicava já que não acharam no sistema do Ministério Público só que agora achou e agora? e agora? vai rever a decisão? não vai? e aí que entra o ponto tanto faz tanto faz tanto faz não tanto faz não porque se rever muda muita coisa se não rever também porque vai ter os impactos jurídicos e vai ter os impactos políticos dela jurídicos algumas empresas podem recorrer e falar pô, tive um prejuízo disso tive um prejuízo daquilo outro quero ressarcimento beleza só que o impacto social dessa decisão ela já aconteceu e ela não será revertida o impacto social não tem mais que é esse sentimento que os petistas criaram na sociedade um sentimento de revolta e eu acho que quem ilustra muito bem é a turma do Estadão eles escrevem um editorial no dia de hoje onde eles criticam o judiciário porque se você não eleita foi o judiciário que tomou a medida então beleza em tese você deveria criticar o judiciário só que o Estadão também associa o PT mas por que associa o PT ser uma decisão jurídica porque os petistas fizeram a festa os petistas fizeram questão de trazer para si a decisão e da área de coisa política por culpa dos petistas por culpa dos influenciadores petistas dos jornalistas petistas dos militantes petistas dos deputados petistas agora aceita aí a confusão que vocês criaram ali ó Patos ao gosto do freguês está em curso um movimento que antes de buscar aprimorar as instituições se presta a apagar da história as evidências do maior esquema de corrupção que se tem notícia do país olha como o tom da imprensa começa a mudar em relação a alguns assuntos parece ter dado um impulso a decisão do ministro parece ter dado um impulso que faltava para uma onda revisionista que já se pronunciava desde o início do ano e que onda é essa que onda é essa irmão aí diz né antes se fosse um movimento voltado aprimorando as instituições dos processos de combate à corrupção na superfície até pode ser mas ao que tudo indica trata-se antes de uma desabrida cruzada pela reacomodação dos fatos como se a sociedade brasileira fosse composta integralmente por tolos ou indivíduos de memória curta não nos façam de besta é o que os jornalistas estão falando menos de 48 horas após a posse do Lula já estava claro que os acordos de leniência assinados por empreiteiras que ganharam muito dinheiro durante gestões petistas por meio de contratos eivados de vícios haviam entrado na alça de mira do novo governo do novo governo olha só então o estadão já botou na conta do petista é o que eu estou falando para vocês vocês estão aí desde o início do ano inventando confusão é o impacto social da medida e também no TCU basta lembrar que o ministro Rui Costa enquanto ainda acomodava seus pertences no gabinete da casa civil defender a contratação dessas empresas para acelerar obras públicas sem depender do orçamento e a nota continua e vai falando várias coisas e essa situação que ela realmente gerou uma revolta generalizada só os petistas defenderam sem brincadeira só os petistas defenderam teve jornalista que ficou calado mas defender botar a cara na imprensa e falar tá certo gente ninguém fez isso Merval Pereira escreveu um texto contra isso sentando a bolacha Malu Gaspar tá sempre batendo na tecla a turma da Veja idem a turma do do bastidor Lávez Costegui escreveu um longo texto até fiquei brincando semana pra falar ó nota em democrática viu jornalistas do UOL que são bem extremistas em seus comentários também criticaram com veemência então o Renato Azevedo que ela elogiou o Renato Azevedo é petista né então não conta muito então assim o PT ele já conseguiu irritar o PT já conseguiu irritar as pessoas no âmbito hum e tem outros que o PT também vem irritando mas guarda isso guarda isso na cabeça que no final do vídeo já foi um arremate final e ele vai voltar a falar talvez né daquela resposta de Bolsonaro aí veja procuradores recorrem de anulação de provas e criticam a decisão do ministro os procuradores recorreram na segunda-feira ontem só essa notícia a observar os próximos fatos ver o que pode e o que não pode acontecer vamos correr ainda tem muita coisa para a gente comentar aqui agora que as coisas começam a ficar muito interessantes é aqui que começa o nosso dossiê propriamente dito aqui são histórias que você jamais verá na imprensa brasileira aqui a nossa análise qualitativa né nossas análises do clima nas redes sociais tava eu passando nas minhas listas da turma da esquerda vendo que a esquerda está debatendo no twitter quando eu me deparo com esse tweet falei pra vocês dessa figura Gustavo Castanão filiado ao PDT Gustavo Castanão um cara da esquerda ele postou ontem às sete e meia da noite gente que se diz que é de esquerda e está indignado com Eduardo Bolsonaro compartilhando o Aldo que Aldo Aldo Rebelo mas não com o governo querendo acabar com o piso constitucional da saúde e educação quem está indignado com o Eduardo compartilhando o Aldo mas não está indignado com o governo Lula segundo o Gustavo querendo acabar com o piso constitucional da saúde e educação essa pessoa não é de esquerda e nem sabe o que é ser de esquerda eu falei o que é que está acontecendo peraí a esquerda está brigando por conta de Eduardo o que é que Eduardo Bolsonaro o que é que você fez aí eu fui lá olhar eu fui lá olhar para entender e foi isso daqui olha só olha isso aqui aquele meu momento de me achar um pouquinho né gente eu venho falando para vocês que o ponto que causa a confusão de bater na tecla é essa questão aí né agenda verde algumas coisas que o Lula está fazendo mas não precisa deixar de falar das questões que envolvam o judiciário mas também inclui essas situações falar de soberania dentre outros assuntos aí Eduardo Bolsonaro faz o que? posta um vídeo de Aldo Rebelo filiado ao PDT atualmente olha o que Eduardo Bolsonaro escreve Aldo Rebelo fala sobre judiciário na corte oposição constituição assembleia constituinte ele fala sobre soberania também ao longo do vídeo e está ali e olha o complemento Aldo é ex-PC do B atual PDT Eduardo Bolsonaro deixa claro é um cara ninguém vai me falar que ele é bolsonarista foi presidente da câmara deputado federal por cinco mandatos ministro da defesa e esportes e até esteve num documentário da Brasil paralelo sobre a floresta amazônica até botou um pouquinho da agenda verde e botou o vídeo e aí eu fui tentar entender eu falei tá o Gustavo Castanel falou por causa desse vídeo mas quem que está reclamando e mais do que isso está reclamando sobre o que? e eu fui tentar entender antes de mostrar as reclamações da esquerda quero mostrar pra vocês um post de um super conservador super conservadores estão demais nesses tempos Eduardo Bolsonaro só postou um vídeo uma pessoa da esquerda está reclamando sobre algumas coisas que também são preocupações da direita aí o cara fala assim imaginem o Olavo vendo o Eduardo empoderar Aldo Rebelo eu falei pronto bicho aí de um vídeo um vídeo vai cancelar Eduardo Bolsonaro agora está assim as coisas né você entrevista alguém você vai a algum canal que não é da direita que aceita não está cancelado você você já não presta mais os super conservadores estão demais estão demais eu sigo sendo cancelado mas vamos continuar vamos dar uma olhada a gente vai voltar no post do do super conservador Jones Manuel uma figura da extrema esquerda Aldo Rebelo e companhia estão transformando um debate sério para a soberania brasileira e compreensão da atuação do imperialismo em apito de cachorro para a extrema direita do outro lado liberais de esquerda saem das profundezas tratando o imperialismo como teoria da conspiração temos em português um acúmulo sério qualificado e responsável ele está falando de pesquisa documentos notícias notícias sérias que mostram relações entre onguismo neoliberalismo e apologia do terceiro setor e desmonte do estado como se eu estou desmontando o estado brasileiro temos também em português ótimas e sérias pesquisas sobre a atuação de órgãos como Fundação Ford e Open Society aí eu vou traduzir vou desesquerdizar o texto do Jones Manuel para você entender o que ele está falando ele está dizendo que o que o Aldo Rebelo anda falando etc e tudo mais está servindo aos interesses da esquerda a desculpa da direita a direita está pegando esses discursos para utilizar em defesa e para fazer a denúncia de ações contra a soberania nacional olha o que você está fazendo a esquerda olha olha o que o Aldo Rebelo está denunciando sobre as ONGs sobre a Amazônia e por que ele está falando isso porque as denúncias que o Aldo Rebelo vamos pegar porque ele botou o Aldo Rebelo de exemplo a gente está falando aqui do cara Eduardo Bolsonaro o que o Aldo Rebelo está comentando a esquerda não não reverbera a esquerda fez um pacto de silêncio por quê? porque não pode criticar o Lula porque o Lula tem pouca margem de manobra é a teoria do Rui Costa e da Pimenta do PSL que fica repetindo igual papagaio no Brasil 247 ele usa relatos não gente não critiquem o Lula porque ele tem pouca margem de manobra ele não pode ser bravo ele não pode peitar o imperialismo então CPI das ONGs ninguém da esquerda comenta eu já trouxe aqui em vídeo postagens por exemplo da gringa Brasile que é de esquerda onde ela reclama que a esquerda não está denunciando nada do que vem sendo revelado na CPI das ONGs e depois ele faz a segunda crítica ainda no primeiro falando que do outro lado liberais de esquerda liberais de esquerda o que ele chama de liberal de esquerda? o que a direita chamaria de globalistas o Faria Lula né o Faria Lula que faz o L a galera tipo a minufraga da vida o Felipe Neto né os liberais progressistas o nome está capturado nos termos então seria essa turma saindo das profundezas tratando o imperialismo como teoria da conspiração imperialismo o que eles dizem pode traduzir como globalismo ele fala essa turma aí está falando o que é teoria da conspiração o Jones Manuel ele está naquela esquerda mais raiz esse é do B comunista com esse martelo e é o que eu venho comentando pra vocês nos últimos dias existe uma tensão entre esses grupos as ideias não são as mesmas mesmo que ambos apoiem o mesmo presidente da república as ideias não são iguais é tipo partido novo e os conservadores tem a turma lá João Amoedo prudente sofisticado mas você não dá pra falar que essa turma pensa né e tem os mesmos valores dos conservadores são muito diferentes e depois ele reclama o que ó temos em português matéria séria mostrando a relação entre ONGs o neoliberalismo que ele diz é o que a gente trata como por exemplo os globalistas que operam através da agenda SG corrompendo o mercado financeiro ele chama neoliberalismo é uma porcaria é a turma da FHC que pra gente de esquerda então sim abstrai um pouco o termo tem que entender o que ele está falando o que ele está reclamando ele fala não que tem o material mostrando como as ONGs essa turma essa apologia é o terceiro setor que é o setor das ONGs sociedade civil isso e um demônio do Estado tem pesquisas sérias então dá pra falar que é mentira e que também tem espécie séria mostrando a atuação dos soros só que quem foi que capturou essa agenda quem foi que capturou essa pauta quem que realmente está preocupado com o Brasil hoje é a direita então quando se fala quando se denuncia sobre isso quem que está denunciando é a direita e o cara não sabe o que fazer ele não sabe porque as críticas a isso hoje estão na direita e eles querem retomar porque essa galera que por exemplo vem tentando influenciar na nomeação de um próximo ministro da Suprema Corte Brasileira e parte da esquerda está maluca da cabeça vamos continuar olha pra isso daqui por causa de um vídeo que o Eduardo Bolsonaro compartilhou Eduardo Bolsonaro acabou de compartilhar vídeo do Aldo Rebelo não vou comentar mais nada prefiro respirar fundo e preservar minha sanidade mental mas convido todo mundo a pensar repensar e colocar as próprias percepções contra a parede eu sou de esquerda e vocês eu sou de esquerda vocês são de esquerda ou não são ó temos que cancelar o Aldo Rebelo aí olha o que o cara disse rapaz ó ontem eu comentei sobre a Haddad tentar mexer no piso da saúde e o filho de Bolsonaro compartilhar meu post o post vira de direita sim e compartilhar o seu post você é de direita você é de direita olha como tem olha como a turma tá tá lelé das ideias aí sai essa notícia esse Tami paralelo acho que é Felipe Tami o nome oficial desse cara é um perfil de apoio igual é do cara esse Tami é da ala do Ciro Gomes olha o da esquerda ligado ao PDT que é ligado ao Aldo Rebelo aí ele compartilha a notícia do Globo que diz ó com voto de petistas conselho de ética arquiva a representação contra Eduardo Bolsonaro apresentada pelo PT aí o que ele diz a culpa é do Aldo Rebelo né se o Aldo Bolsonaro não foi cassado a culpa é do Aldo Rebelo compartilhado pelo Banania ele fala vai tomar naquele lugar seu neoliberazinho de porcaria revoltado que os petistas reclamam porque o Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo e agora querem cancelar o Aldo Rebelo enquanto os petistas estão ali fazendo isso assim rapaz vocês são um bando de hipócritas vocês são um bando de hipócritas é ver esse snow do sertão começa a ler pela terceira vez Aldo Rebelo é usado como token pela família Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico não é por acaso não é por acaso também que participou de programa do Brasil Paralelo a ala fisiológica e a ala reacionária do PDT vão acabar afastando militantes ideológicos ô peraí 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 vamos tentar entender o que a turma está divulgando do Aldo Rebelo são essas denúncias principalmente contra as ONGs Amazônia denúncias contra a agenda verde se o snow está falando que vai afastar o militante ideológico dessas alas é por quê é porque o cara vai perceber que ele tinha uma imagem errada sobre a direita sobre os bolsonaristas sobre os conservadores e fala pô então peraí então me enganaram então quer dizer que os bolsonaristas eles sim se importam com o Brasil sim eles estão contra essas forças transnacionais quer dizer então que os bolsonaristas estão a favor da soberania mentiram pra mim caraca bicho aí ele abre um canal abre outro vê os comentários conhece as tias do zap que fala bicho eu fiquei eu estava sendo enganado na esquerda é o que ele está me deixando entender com essa postagem é o que ele está deixando entender a turma está preocupada demais aí o Pedro Rossi da RT comentando o PDT acabou assim como o PT depois que o Lassifô aí vem um comentário olha o cara olha não conselho o pior erro é jogar o Aldo Rebelo para o outro lado vocês estão cancelando o cara vai ter uma turma na esquerda que vai virar direita e gente sabe aquela sabe uma sabe uma válvula um pneu de bicicleta todo mundo já teve o ar só entra na hora de sair ele tampa é uma válvula é uma política o cara está na esquerda o cara saiu da esquerda para a direita ele não volta é a válvula da bicicleta está preso ele acordou ele não volta mais para a esquerda você só desperta uma vez você só desperta uma vez virou direita para sempre e agora agora chora agora é 22 com força vamos que vamos vamos continuar eu deixei isso aqui para ir construindo o assunto né vocês acham que impactou ou não um simples vídeo postado por Eduardo Bolsonaro vendo essas postagens algumas a ponto do diário do centro do mundo soltar uma notícia virou notícia em um portal petista esse é o apito de gajuró persigam e cancelem Eduardo Bolsonaro posta vídeo do rebelo detonando um monte de coisa pontos militares olha aí olha aí aí olha esse radicalismo Eduardo Bolsonaro e Aldo Rebelo na cadeia simples assim hoje fofinho você não tem nem meio soldado ou você é de esquerda ou você vai para a cadeia esse posicionamento ele parece muito radical né muito radical e esse radicalismo do PT ele causa impacto político jurídico não vai porque ninguém vai é ódio do bem é ódio do amor então não tem problema mas assim como a decisão lá atrás que a gente começou da Lava Jato eu acho que ele também tem impacto social a turma está começando a ficar chateada já saíram algumas notas na imprensa né mostrando como os militantes petistas estão atacando figuras de destaque comentamos até ontem do VV Jean Wyllys René Silva o que que os petistas não pode criticar que os petistas é hack bicho vem lá o gabinet do ódio e a empresa não gosta disso mas calma lá calma lá calma lá calma lá vamos refletir aqui mais uma vez né lembra dos peças conservador será que o que Eduardo Bolsonaro fez realmente foi tão nocivo ou será que o que Eduardo Bolsonaro fez acho que não é a melhor das intenções eu acho que o Eduardo Bolsonaro fez o seguinte tanto que olha o segundo parágrafo o Eduardo fez questão de pegar alguém da esquerda comentando sobre o tempo e falar cara até a esquerda tá começando a se questionar sobre algumas coisas reflitam cara reflitam eu acho que ele fez nesse simples sentido não pra empoderar o Aldo Rebelo né eu não acho que ninguém da direita vai deixar de votar no Eduardo Bolsonaro pra votar no Aldo Rebelo eu não acho vocês não vão tentar me convencer disso mas vamos continuar as coisas vão ficar bem mais interessantes vamos correr meu Deus tem muita coisa diga-me que fake news queres proibir e eu te direi quem és pega o que eu comentei até agora e vamos analisar a luz desse texto publicado ontem pelo Estadão e olha como as coisas vem a calhar o PT não se aguenta eles pegaram o caso do Alexandre Garcia que a gente comentou que o Alexandre Garcia ele pode ter errado que seja mil por cento mas ele pode ter errado em tudo em tudo mas nada justifica o que está sendo feito nada eu trouxe ontem vídeo postagem do Diogo Maynard que falou que ia se dedicar a derrubar Bolsonaro até o Maynard estava reclamando imagine que ponto nós estamos chegando assim realmente no fundo ninguém consegue defender só os petistas isso causa revolta porque assim aos olhos da imprensa eu sou nada aos olhos da imprensa a direita os bolsonaristas são nada mas ninguém vai negar que o Alexandre Garcia é um jornalista e um jornalista com história e um jornalista com responsabilidade ninguém vai negar isso é um cara que tem um legado tem uma reputação então quando tu vai pra cima tu está causando mais uma cisão social e a turma está vendo e isso está ajudando a subir a temperatura também contra os petistas num cenário que está indo para o buraco ainda num cenário que tem aqueles problemas da fala do Lula só mentira atrás de mentira vingança atrás de vingança os jornalistas tem memória eles acompanham as coisas eles lembram do que o Lula falou atrás de F o Moro de extirpar a direita e essas gafes que por mais que dão que é gafes ele fala pô peraí não é assim não porque essa turma fala que era gafes que era os bolsonaristas só que tem pra cima do Alexandre Garcia um senhor era ele né olha esse texto do Estadão olha como a imprensa está mudando o vento né desse mar agitado que é chamado Brasil cita vários temas eu comprei as regras clube de pú 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 orégano apologia da ditadura fake news sobre o governo Bolsonaro sobre o governo Lula faça uma lista do que você quer ver proibido ou punido e em troca você vai receber o seu rótulo ideológico o confronto de valores chegou a tal ponto que o diálogo se tornou impossível e o que se quer é o silêncio forçado do lado do oponente ó quem está tentando silenciar já está sendo visto de uma forma ruim você acha que o comportamento de Eduardo Bolsonaro vai na direção de punir de silenciar ou vai na direção do diálogo ele está rompendo a barreira ele está trazendo um cara da esquerda pra comentar pô Eduardo ele está dando um exemplo aí hein daqui a pouco o estadão vai lhe elogiar ser intolerante com os intolerantes nem sempre é uma solução viável tomemos um exemplo histórico os maiores pilares do pensamento ocidental até os dias de hoje na ciência nas artes na lógica na política Platão e Aristóteles eles eram críticos da democracia ateniense eram críticos da democracia Platão dos dias de hoje deveria ser encarcerado propor pregar contra a ordem democrática no imposto o resto do seu legado gente agora pode até criticar a democracia o que está acontecendo não há soluções simples para esse dilema de cercear quem quer um regime fechado prender em censurar os defensores do autoritarismo e espalhadores de mentiras é apenas desespero institucional de não saber lidar com esse fenômeno das opiniões transgressoras que se tornaram muito mais expostas com o advento das redes sociais se de um lado todo mundo fala escreve o que quer para chocar ou sem medir as consequências do outro até o humorista passou a ser censurado o que é pior? existe um certo padrão nas tentativas de proibição são esquerdistas querendo proibir teses de expoentes direitistas e ao contrário você não vê os tais bolsominios querendo prender o Alexandre Garcia assim também como você não vê a esquerda querendo prender Marilene Chaui pode dizer sem qualquer prova que Moro foi agente do FBI para prejudicar o pressão brasileiro fake news falar de ódio muitas vezes são algo dito por um desafeto ideológico que te choca e não mentiras não é com a mentira é só porque te incomodou te incomodou aí tu ficou com raiva outro exemplo que tal frase Lula é o responsável por um absurdo um gênio um gênio de um determinado povo no Brasil fake news a frase a ser proibida e seu ator punido e aí é pra fazer o que com isso depende de sua paixão política na era do PT o número de negros que perderam sua vida anualmente no Brasil passou de 25 mil para 42 mil um aumento de 70% ou seja os dados permitem quase infinitas possibilidades para se fazer política inclusive essa e aí política ocorre muitas vezes escolhendo fatos a favor não necessariamente uma fake news mas a solução possível para nosso impasse está aberto as falas e valores dos oponentes tentar compreendê-los entender as razões de seus pensamentos antes de defender sua extirpação da sua ansiedade por exemplo e é um clube e perceber que lá nem todo mundo é um monstro quer sair tocando terror pela frente para muita gente é apenas um esporte discordar debater e não querer coibir nunca houve e nunca haverá uma sociedade sem proibições é a antessala do caos e da anarquia destrutiva crime de óleo por exemplo existe e com certeza a atividade do ano de janeiro mostram que tem um limite e que esse limite foi rompido mas daí em transformar um crime de ódio tudo que você considera politicamente conveniente tem sido um passo a partir do momento em que proibir falas e posicionamentos se torna algo banal à sociedade estará doente e longe de qualquer tipo de conciliação que é o caminho que a gente está indo há uns 2,4 mil anos de filosofia está em busca de conceitos de verdade mentira sem chegar a uma conclusão consensual e satisfatória aí ele fala várias coisas falando que se a turma conseguir determinar o que é verdade e o que é mentira os petistas vão conseguir algo sensacional por fim uma dúvida sincera a afirmação de que fake news é crime isso se trata de uma fake news o que deve ser passível de crime de prisão e vocês sabem quem foi que falou isso ele está falando de uma figura que é ministro de estado que ele não está citando o nome vocês estão vendo para quem esse texto foi direcionado ele está falando especificamente do caso do Alexandre Garcia olha o que a imprensa está falando a intolerância está absurda e é uma intolerância que no passado essa turma é descarada essa turma acusou os pais bolsonaístas de intolerância sendo que a turma de tolerância não tinha nada eles acusaram de muita coisa e que nada foi provado e está todo mundo vendo o que está acontecendo está nítido está nítido no bolsonarismo ninguém pedia a cabeça de ninguém ninguém pedia para ninguém ir para a cadeia isso não acontecia isso não acontecia a turma consegue ver que as coisas não são iguais não tem ninguém tão bocó assim aí analisa isso a luz do que o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer estender a mão e usar a própria esquerda contra a esquerda então seria diálogo ele está olha só eu estou aberto eu estou inclusive reverberando a ideia da esquerda aí o que a imprensa vai falar se essa crítica contra o Eduardo Bolsonaro continuar crescendo ao ponto dela furar a bolha das redes sociais e tomar os noticiários o que os noticiários vão falar militantes petistas estão atacando o Aldo Rebelo estão brigando entre si estão atacando sei lá coisa do PC do E porque o Eduardo Bolsonaro compara o Vidal do Rebelo imagine o eleitor de centro imagine o liberal vendo isso imagine até setores da esquerda vendo isso para atacar o que é que os petistas estão fazendo o trem está descarrilhado o trem dos petistas está descarrilhado mas e aí vai dar ruim calma calma que a gente vai chegar lá André Marciglia é um jurista escreve no Polito 360 articulista lá fala se houve desinformação a respeito dos atos do governo petista é que o partido com sua verba processe o autor da declaração mas não use a máquina do estado está todo mundo vendo são ações reiteradas que estão sendo tomadas que está radicalizando e muito mas vamos continuar vamos continuar você já está batendo a hora o vídeo vai ficar meio longo aí eu botava na página do Castor e falei deixa eu ver o que esse cara está comentando aqui fui dar mais uns bisus na esquerda ele escreveu um texto ontem The Winter's Coming quem já assistiu Game of Thrones o inverno está vindo é um período um período ruim um período de desespero o que o Castor não tem a falar críticas vindo da esquerda contra o Lula preste atenção há 20 anos o PT chegou ao poder no qual ficou por pelo menos 14 deles é o quinto mandato do partido e o cinismo da esgotoféria petista ainda debate com relação de forças parece que a estratégia petista para acumular força deu muito errado pois eles estão há 20 anos aplicando o programa do inimigo para o país já o Brasil empobreceu se industrializou concentrou renda se apequenou deu certo? não enquanto isso no mundo real Lula compra o congresso com 11 bilhões de emendas no único mês aprova até advogado pessoal para a mais alta corte deste país agora eu começo a pipocar arrependimentos do governo petista é só o começo um cara da esquerda que escreve para a esquerda ele está falando para a esquerda que estão surgindo arrependidos eu acho que ele tem propriedade para falar isso é que é gente que sempre soube que Lula faria a mesma coisa que sempre fez e nada seria diferente mas está sendo pior do que antes esses neo-arrependidos ontem antes estavam chamando o Ciro que prometeu revocar o TED de gasto de fiscalista e lhe auxiliar do fascismo enquanto isso o finto o PP e do PT já levou o diesel a 6 e 20 e aqui a Globo não vai com isso que passar para ano eu espero se ele tiver certo nesses aqui vai dar confusão mas acho que ainda não está no momento prevejo greves de caminhoneiros em breve é a mesma política desde a FHC passando por Dilma e arruinou o país juros altos para atrair dólares remunerar a burguesia parasita ninguém de direito escreve isso escreveu burguesia pode ter certeza é de esquerda mas enfim burguesia parasita tripé macroeconômico falta de investimento público político industrial abertura comercial e desregulamentação na cabeça da esquerda quando a esquerda está falando de desregulamentação ele está falando o seguinte você tira do estado o poder de tomar algumas decisões e você entrega este poder bicho ele está entregando esse poder não dos neoliberais dos neoliberais da Faria Lima do mercado é isso que eles falam o PT é o maior fracasso da história do país não em capacidade de organização de tomar do poder isso eles são bons mas em capacidade de realização e aí o prognóstico de um cara de esquerda é que essa herança essa ser a herança de Lula na Distrito Brasil consolidação da entrega da Vale Petrobras Eletrobras 20 anos de menor crescimento na história a maior desindustrialização do mundo o fim da esquerda glória a Deus irmão e finalmente humilhei para chamar de nosso esse é o prognóstico aí veja veja eu fiquei não eu fiquei ontem eu falei cara eu quero entender o que é que está passando na cabeça da turma da esquerda olha se esse movimento aqui tomar tração é Bolsonaro de 2026 no primeiro turno viu no primeiro turno demorei alguns dias para concordar com Gustavo Castelho de que os conservadores não são nossos adversários por estar imerso em uma bolha caiu hoje a ficha de que a parcela mais pobre da classe trabalhadora é conservadora nosso problema são os liberais econômicos aí não é um comentário solto gente eu cliquei para ler os comentários ó florzinha bandeira do Brasil PDT florzinha é PDT brisola perfeitamente mais um que concordou que os conservadores não são um problema do 22 vem de 22 que vai dar certo porque assim eles não tem vamos concordar eles não tem força para eleger um um presidente então vem com a gente para a gente derrotar o PT aí vem outro Diego Porto e os verdadeiros intelectuais conservadores prezam pela lógica do bem comum sim sim os conservadores se preocupam com o associado descobriu agora é a gente que está preocupado como é que está as empresas públicas se estão sendo roubadas se não estão como estão as escolas como estão as universidades como estão as polícias meu Deus tu descobriu agora cidadão a gente está preocupado mesmo aí vem outro perfil também mas a esquerda tem a bandeira no Brasil pode checar o perfil checa lá vê com quem interage o conservadorismo é explorado por aqueles que limitam os recursos disponíveis à existência da vida justamente os liberais na economia se colocam como salvação sequestrando do estado o poder regulador dos recursos é o que eu falei para vocês quando dizem desregulamentação é tirar do estado e dar para o mercado se autorregular e criar monopólio implantar uma agenda ESG é o que ela está falando os conservadores são bacanas é porque eles estão sendo explorados pelos liberais confiando nos conservadores aperta o 22 aí vem com o 22 que vai dar certo o 22 do Jair aí vamos dar uma olhada vocês vão entender agora vai ficar meio longo mas a gente tem que passar para essas notícias pelo menos rápido diesel sobe pela sexta semana seguida isso aqui não é só impacto para o caminhoneiro isso vai impactar no preço do frete preço médio 6,18 litros gasolina fica estável sim gente sem comércio a crise de um conhecido calçadão do centro do Rio nem vou ler o resto mas entendeu crise crise no comércio centro do Rio de Janeiro Miriam Leitão passando vergonha esse vídeo ele viralizou não é por isso que tu não viu ela falando tanta besteira atrás de besteira eu vou mandar no Telegram tu vai ver Miriam Leitão passando vergonha mais uma vez tentando passar pano para a inflação que está ruim mas está bom é porque eu não passei para a deflação porque Bolsonaro na canetada reduziu o preço dos combustíveis guarda isso inflação né boletim Fox aumenta a projeção da inflação a inflação está sendo realizada para cima enquanto isso olha o bem público que os conservadores se preocupam vem vem para a nossa bolha vem estamos de braços abertos somos do diálogo quem persegue quem quis e do é petista vem irmão vem tem espaço aqui coração de Bolsonaro é grande o cara é bom perdoa todo mundo vocês erraram mas agora a chance de acertar olha ali ó o governo corta 708 milhões da verba para combater criminalidade no orçamento de 24 eu acho que o povão não gosta desse tipo de notícia mas vamos lá falta por parte do governo atenção maior ao controle do gasto e da dívida pública quem diz Armínio Fraga eita que Isabel está falando a mesma coisa meta de zerar o déficit de 2024 é apertada e falta ênfase nos gastos mas você está vendo o governo está cortando na criminalidade para conseguir o déficit zero o governo está apanhando da esquerda está apanhando do consórcio está apanhando internacionalmente porque o Lula você entende agora quando eu digo para você que o Lula faz esses acenos para sua base militante porque a base está rachando porque a base está vendo que o Lula não está entregando que não é o Lula comunista você entende o que eu estou querendo falar quando você vê essas briguinhas acontecendo e que estão acontecendo de forma reiterada 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 se você ainda não entendeu ainda vou trazer mais coisa que é o arremate final aqueles dois tweets centrais do dia de ontem tem que estar emaldurados meta do déficit depende do congresso isso é como a Andréa Sardino adicionou no Globo News né o antagonista traduziu déficit jogou a batata quente do déficit no colo do congresso resolve aí o problema não é meu vai agora do poder legislativo se o Brasil quebrar a culpa foi do Lira o PT não brinca em serviço né mas não vai colar não vai colar aí veja isso também o que é que os petistas querem desenvolver o Brasil os petistas adoram o estatal adoram o estatal e a Petrobras ele vide o petrolão olha o que saiu ontem petróleo não foi na Amazonas Petrobras tem condição de entregar um estudo mais sólido quem diz isso o cara é cacabeludo o Ibama rejeitou rejeitou o Pedro Petrobras não que mostra um estudo melhor o Ibama vai emitir licença quando entender que os estudos demonstram a viabilidade enquanto isso esfrega na cara esfrega na cara da comunada o petista não enxerga mas a comunada tá vendo aí porque este pequeno país da América do Sul deve crescer quase 40% no ano 40% vive no Brasil 2% e olhe lá 40% de crescimento no ano estamos onde da Guiana Examobil lá pode explorar o petróleo tá entendendo lembra que esses dias eu trouxe em vídeo aquela frente parlamentar a favor da exploração do petróleo na Fora da Amazonas que os bolsonaristas assinaram e que foi uma ideia que partiu de um deputado do União Brasil e outro deputado do PC do B eu falei os deputados estão perdendo tempo os deputados deviam estar pegando isso daqui e reverberando nas redes e falar aqui estamos pelo Brasil a gente não importa se essa iniciativa está vindo de cima para baixo pulado para o outro centro de esquerda a gente está pelo Brasil a gente quer ver a Petrobras andar a gente quer ver uma Petrobras grande forte o que é que a esquerda ia falar nada não pode ia ficar assim meu Deus e agora como é que critica o Eduardo Bolsonaro se ele está expondo que o Lula traiu a esquerda e agora vai o arremate final o arremate final começando com a notícia ontem ontem o Globo comentou várias coisas o Globo por exemplo falou da Alexandre Garcia também inclusive equivaleu Lula e Bolsonaro são iguais e eu acho que não são mas ontem o Globo também comentou sobre os ataques dos militantes petistas de Jean Wyllys a Tiago Lacerda personalidades que votaram em Lula viram alvo da militância petista após críticas ao governo e aí e essa é a turma liberal progressista essa é a turma essa não é a turma do Jones Manuel essa não é a turma daquela galera dos tweets atrás que está revoltada com a do rebelo essa é a militância que está lá olha o que o chefão do Brasil 247 um dos maiores passadores de pano que o Lula possui nesse Brasil tem para falar Leonardo Atuch lamento dizer mas a Globo já voltou ao modo golpe nesse cenário o ponto central para segurar o governo Lula e o barco da democracia democracia eles não poder é a economia o que foi que a gente acabou de ver sobre a economia está colapsando e vai colapsar não vai dar certo não vai dar certo e aí vai fazer o que vai fazer o que situação delicada e todo cuidado é pouco é que é só Atuch isso aqui ministro Paulo Pimenta da ala ideológica do PT esse não está ligado ao liberal progressismo não está ligado à ala da Marina Silva a Guajajara a Silvia Almeida não PT raiz raiz José de Seu Paulo Pimenta ontem postou a foto após os ataques aos militantes petistas e falou o que nós temos de melhor no PT do Brasil é a nossa militância é com ela que atravessamos o inverno ó atravessamos o inverno o que é que o Castanhão escreveu The Winter is Coming o inverno está vindo e essa postagem é após o texto do Castanhão que é de esquerda é do PDT coincidências coincidências vejo coincidências para chegarmos novamente na primavera militância que luta chora vibra teima e nunca desiste graças a vocês Lula voltou e com ele vamos transformar o Brasil muito obrigado sempre o PT sai em defesa Lula de forma recorrente em suas viagens internacionais está tentando bancar o bravo o bravo e destemido comunista se putivinha ele não será preso botou o rabinho entre as pernas mas você entende o porquê o Lula está fazendo todos esses acenos a base está perdida não existe o projeto a agenda ideológica do PT ela foi traída ela foi colocada de lado e aí o que você faz porque quem sustenta o PT é a turma que não está recebendo nada não tem nada para vocês nada a gente está seguindo outra agenda se essa turma perceber que foi traída pelo Lula quem é que vai sustentar o Lula a Globo não vai ser já entrou em modo golpista e aí agora quem te traz tudo Bolsonaro o que estão fazendo comigo é porque ainda não acabei o que estão fazendo comigo é porque ainda não acabei olha todas essas cisões todas essas crises sociais que estão eclodindo ao redor do Brasil se eu tivesse que fazer um diagnóstico eu acho que para saber o quão ruim as coisas vão se dar para a turma da esquerda vai depender de quanto eles vão conseguir capitalizar ou tirar algum tipo de proveito de alguma ação contra Bolsonaro enquanto eles conseguirem manter Bolsonaro nos holofotes Bolsonaro sofrendo Bolsonaro apanhando para a militância ficar cega do não critico Lula senão Bolsonaro volta enquanto eles conseguirem isso daí eles vão ter um respiro pira vai indo vai empurrando com a barriga mas se eles não conseguirem isso daí não conseguirem essa cortina de fumaça eu não sei e eu acho que se movimentos similares a esse que aconteceu ontem contra o Eduardo Bolsonaro eles começaram também a eclodir vamos conseguir olha essa apostagem aqui e começar a jogar esquerda contra esquerda esquerda contra esquerda aí eu acho que a coisa vai sair muito mas muito do prumo e em paralelo se os petistas continuarem no modo inquisitorial que eles estão intransigentes com economia em frangalhos meu amigo a imprensa tende a subir o tom dia após dia isso vai solucionar o Brasil? não sei o Brasil não só tem um PT de problema eu acho que tem muita gente também meio preocupada com os rumos do judiciário isso vai resolver dia pra noite? também não acho que vai mas eu olho pra esse cenário pra mim o a minha grande questionamento é o que é que vão fazer com o Bolsonaro? eu acho que a forma como o Bolsonaro lidar e conseguir não depende só dele né o desdobramento dos entornos eu acho que serão cruciais pra gente fechar toda essa equação enfim apresentei minhas informações pra amarrar minha análise você aí tira suas conclusões dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e agora se você viu reflita se você não viu veja lá depois principalmente a minha participação no Monarque e a minha participação nesse último canal que eu fui na semana passada na turma mais à esquerda veja o que eu fui veja os assuntos que eu tratei veja a forma como inclusive eu apresentei a direita disposta ao diálogo veja se tem alguma conexão com isso veja se será que esse menino pensou em alguma coisa? lembro que com o Monarque eu fui até montei uma apresentação pra chegar lá tendo alguns assuntos pra gente tocar o barco no que depender de mim trabalharei pra voltarmos gigantes em 2026 quero ver a direita lá não sou candidato quero ver o nosso Jair tenho esperança ele fala que tá aí não, nem penso nisso ele pensa ele pensa ele pensa ele pensa estarei aqui Jair Messias Bolsonaro conto com você capitão vou mandar ouvir da Miriam Leitão lá no canal Telegram reflitam sobre isso reflitam nas redes reflitam quais são alguns assuntos que eu acho que vale a pena insistir onde você realmente mostra uma hipocrisia do Lula que incomoda a esquerda que realmente incomoda eles e é isso se gostem do meu trabalho passa o meu canal tem um tom de valeu tem um peito na descrição tem um atlas brasileiro que empenha em ponto com sem br e compartilha esse vídeo porque eu espero estar aqui amanhã e espero ver vocês aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui Tchau Tchau Tchau